E a quinta-feira começou mais uma vez com sol e temperaturas agradáveis em todo o estado. À tarde, os termômetros voltaram a subir e alcançaram os 29 graus em Santa Rosa e 28 em Porto Alegre. Vamos agora ver qual a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. Sol e calor em todo o estado nesta sexta-feira. A massa de ar quente se reforça e provoca máximas entre 31 e 33 graus na metade oeste. A sexta-feira será muito abafada na região metropolitana, faz 27 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o dia continua ensolarado, entra a Mandaí e a mínima de 14. Na divisa com Santa Catarina, o sol predomina e o calor também. Os termômetros marcam 25 em Erechim. Tempo seco no centro do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, as marcas não ficam abaixo dos 16. E a fronteira oeste terá mais uma vez altas temperaturas e grande variação térmica. A Alegre deve ter máxima de 30 graus. Os Ministérios Públicos Federal e o Estadual realizaram audiência para debater a união da assistência ao parto e identificar a forma de prevenção à violência obstétrica. A Adriana se emociona quando lembra de momentos que passou no hospital para ter a pequena Isabela. Eu cheguei no hospital 20 minutos antes da minha equipe que eu escolhi para ter o meu parto. Fui abordada por seis enfermeiras na sala de pré-parto. E eu não tive um tratamento ideal. Elas me pediam para respirar e eu fazia errado, obviamente. E elas me xingavam, diziam que eu estava fazendo errado. E que eu, entre uma contração e outra, consegui dizer que se eu fosse tratada daquele jeito, eu não conseguiria ter o nenê. Minha equipe chegou. E o meu parto foi excelente, porque aí o médico chegou, apagou as luzes, me levou para uma situação de relaxamento. Uma hora depois desse fuzuê todo, a Isabela nasceu. De uma maneira muito tranquila, sem dor. Ela simplesmente nasceu, foi um parque tranquilo. A chamada violência obstétrica contra a mulher pode ocorrer desde o pré-natal até o período do parto, com agressões verbais e mutilação genital. Existem diversos outros aspectos a serem tratados, como o direito a um pré-natal adequado. O primeiro pré-natal se realize no primeiro trimestre de gestação. Existe a questão do direito ao acompanhante no momento do parto. E também a questão da violência moral. Muitos termos que se poderia evitar. Um cuidado maior com a mulher por parte de todos os profissionais da saúde. Como humanizar a assistência ao parto das brasileiras é a discussão que o Ministério Público faz em Porto Alegre. A ideia é que a audiência pública possa produzir encaminhamentos que servirão ao próprio Ministério Público para a condução do inquérito civil que se encontra já em andamento. Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E que isso possa conduzir então na instrução para que se possa buscar melhoria nos indicadores a respeito do parto humanizado. O excesso de cesarianas sem indicação clínica é outro indicador do problema. O Brasil carrega o título de campeão mundial de cesarianas. Segundo o Ministério da Saúde, 56% das mulheres grávidas são submetidas a esse tipo de cirurgia que não deveria ultrapassar os 15% nos hospitais públicos e privados, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Nós, no nosso país, temos o que nós chamamos de desnecessárias. Cesárias que não têm uma indicação precisa, seja ela clínica ou obstétrica. Então as mulheres são induzidas a realizar procedimentos. E como não existe um sistema de rendição de contas que a gente possa prestar, digamos assim, uma responsabilização dessa decisão, a coisa corre um pouco solta. O que você fala que roubaram o parto da mulher? A gente delega muito a função do profissional de saúde e as decisões sobre o nosso corpo. É muito frequente a gente ouvir. O médico sabe o que faz. O doutor não é melhor que eu. Ele é um profissional que se informou. E pode ser que ele venha me contar uma história mais simplificada, traduz a evidência melhor para mim. Mas a decisão é sempre da pessoa. 600 alunos de 11 escolas da capital vão participar dos desfiles da Semana da Pátria nos dias 6 e 7 de setembro. Na Ilha da Pintada, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria José Mabilde está se preparando para o grande evento. Eles querem fazer bonito no dia do desfile. Por isso, há 30 dias, os estudantes treinam todas as quartas e sábado, com muito foco e disciplina. Criada há três anos, a banda Vivendo Emoções da Escola Estadual Maria José Mabilde traz este ano como tema a valorização da música brasileira. A musicalidade brasileira será homenageada por todos os alunos da Rede Estadual de Ensino, que participarão dos desfiles cívicos. O artista gaúcho Lupicínio Rodrigues é o destaque do repertório. A apresentação será mais do que um dever cívico, mas a oportunidade de mostrar jovens talentos. Sempre gostei de banda, sempre gostei de tocar e sempre vou apoiar a banda. E desde quando toca pandeira? Ah, Deus é que eu nasci hoje. Quando eu entrei, eu já comecei a gostar da banda e eu sempre gostei de música. Gosto muito de tocar, qualquer instrumento eu gosto de tocar. Os ensaios são todos acompanhados por um monitor, que faz o trabalho voluntariamente. Para mim está sendo excelente. Eu aprendo com eles, aprende comigo. É minha família, eles aqui. O resultado final da banda Viver de Emoções pode ser conferido no dia 6 de setembro na Redenção, a partir das 9 da manhã. E no sábado, dia 7, a comunidade da Ireda Pintada fará o seu próprio desfile, na Avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, às 10 da manhã. Mais de duas escolas estaduais participarão da parada, além de instituições de educação infantil, representantes do CTG local e a colônia Z5 de pescadores. A partir do momento que a banda foi criada aqui na escola, há três anos, modificou muito esse sentimento pela pátria, pelo amor e pela música em especial, que eu acho que é o que faz mover muita coisa na escola, muita alegria, muita integração, solidariedade. Eu acho que foi através da banda também. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações. Você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Até lá. E o Jornal da TVE Notícias e no Jornal da TVE Notícias e no Jornal da TVE Notícias.